Difusora Jovem Pansati Os servidores públicos de Jundiaí realizaram mais uma assembleia na noite desta terça-feira. Para saber o resultado da reunião, jornalismo da Difusora conversa agora com o presidente do sindicato, que representa a categoria Aparecido Luciane. Luciane, o que os funcionários querem e quanto está sendo oferecido? A proposta do governo ontem, mais uma vez, foi rejeitada. Numa assembleia aqui em frente ao sindicato na rua, viu Rogério? Com mais de 500 pessoas, foi bonito de ver isso. A gente está pedindo, a nossa pauta de reivindicação é 10% de aumento, sendo aí mais ou menos 4% de ganho real. 23% no cartão alimentação que passaria de R$ 365,00 para R$ 450,00. E um ticket de alimentação diário para que o servidor possa se alimentar onde ele está trabalhando, porque muitos servidores estão na rua, eles não conseguem voltar para o seu local de trabalho, de origem para comer, eles têm que comer na rua, que a gente tem esse ticket aí no valor de R$ 15,00 para negociar. Esse item o governo não quer discutir. Houve avanço, a gente chegou a 1% acima da inflação e da última assembleia que havia sido rejeitada de 10% no cartão, a gente chegou a 15% no cartão, mas a gente acredita que isso ainda pode ser melhorado e os servidores que estiveram aqui em torno de 500 servidores também acreditam nisso. Então a proposta foi rejeitada. Nós votamos ontem o estado de greve, então a categoria está em estado de greve. E sábado, às 10 horas da manhã, em frente ali à Casa da Cultura, que é o local onde os sindicatos se reúnem, nós vamos fazer mais um ato do servidor público, já convocando o servidor público para ir sábado, dia 17, às 10 horas da manhã, em frente à Casa da Cultura. Então, devido à rejeição desta terça-feira, a categoria agora se encontra em estado de greve, Luciano. Perfeito. Foi votado isso ontem, unanimidade, estamos em estado de greve, esperando que o governo nos chame a qualquer momento para melhorar as propostas, que ele olhe o orçamento, que ele possa realmente dar essa valorização prometida para o servidor. E vocês devem acompanhar, as ADIs é um exemplo que eu gosto de citar, cuidam das crianças nas creches com muita delicadeza, a gente sabe que as crianças são bem cuidadas na creche, e tem hoje um base pouco mais de R$ 1.100, é um base muito baixo. Então a gente pede essa valorização, tenho estado muito com as categorias, ouvido as categorias, e quando o Pedro fez a campanha dele, ele falou em valorizar. Então é isso que nós estamos pedindo. 1% só em cima da inflação ainda é pouco, dá para avançar, dá para melhorar, e é isso que a gente está pedindo. E no período entre a manifestação na Prefeitura, no último dia 7 e também ontem, foram realizadas então outras rodadas de negociação. Sim, na última sexta, depois da quarta-feira, o movimento de quarta-feira fez com que o governo se sensibilizasse e melhorasse a proposta. Mas ainda aquém daquilo que o servidor espera, daquilo que nós esperamos também como sindicato. Então por isso que ontem, mais uma vez, a proposta foi rejeitada. Faremos esse ato no sábado, um ato mais uma vez pacífico, tranquilo, ordeiro, para que o governo possa mais uma vez olhar os números e melhorar essa proposta para o servidor público de Jundiaí, para que a gente continue dando resposta para a sociedade com esse bom trabalho que a gente faz. Muita gente fala, ah, o servidor, alguns servidores não trabalham bem, alguns servidores não respondem. Então eu já deixo aqui o recado. Se esse servidor que não está trabalhando bem, que a população possa denunciar, porque a grande maioria não pode pagar por uma minoria, porque trabalhamos muito, e o trabalho na cidade, se Jundiaí é a cidade que ela é hoje, muito vem do trabalho do servidor público de Jundiaí. Luciane, agora, qual é a previsão do sindicato para novas rodadas de negociação? A qualquer momento. A partir do momento do estado de greve, você não tem uma pauta fechada, como nós tínhamos data. A qualquer sábado, domingo, meia-noite, uma hora da manhã, a qualquer momento que o governo quiser negociar, o governo eu sei que está aberto, dizer que o governo não está aberto para negociação, eu não posso falar isso, o governo está sim, mas é agora eles olharem os números, o Paulo Galvão, nosso secretário de Finanças, fazer as contas e chamar o sindicato para apresentar uma proposta melhor, para a gente poder debater com a categoria. Entrevistamos a Parecido Luciane, presidente do sindicato dos servidores públicos de Jundiaí.